Quando é que surge o Kuduro e o que foi que mudou até os dias de hoje? Porque eu noto que todos os dias nasce um novo estilo de dança, todos os dias nasce um novo estilo de bifar na música. Enfim, vocês tentam sempre ser o mais originais, os mais criativos possíveis. E eu quero entender esse mecanismo. Mas vou começar com o puto que já estava com a palavra. Ele ainda está aí um bocadinho a fumegar, não é? Um bocadinho cansado, acabou de cantar. Mas vou começar contigo mesmo, para tentar perceber isso e depois tentar ouvir a opinião também dos outros. Nós vamos falar da Kuduro. Vamos começar a falar da Kuduro a partir de quando? Mas eu vou... É, o puto já está aí com o microfone, podes fazer uso desse. Ok. Qual era a pergunta mesmo? Estava aqui enterado a enxugar. Não, é porque o Kuduro faz transpirar. É perder mesmo calorias? É isso, mas eu queria saber, puto. A partir de quando se começa a falar de Kuduro em Angola? Mais ou menos em que ano? Para saber a quanto tempo já se vem a praticar o Kuduro, tanto em termos de música como de dança. E depois perceber o que é que foi que mudou até os dias de hoje. Porque se nota que a toda hora surgem novos estilos de dança e também novos estilos de música. Então isso vem tudo, depende muito da vossa criatividade e originalidade. Mas se fôssemos a falar desde quando se dança e se canta Kuduro em Angola, quando é que se... Falar com conhecimento de causa. Tipo, eu começo a sentir a influência do Kuduro, que foi em 98, 99, não é uma estrela. Calculadamente 99 e 2000, porque eu era rapper. Mas se você sentir a força do Kuduro em 99 e 2000, não foi mesmo já o impacto total. O estilo ganhou, conquistou, Angola adiriu. É um estilo muito contagiante, tem a dança, é muito forte. E também é um estilo que, vamos ser sinceros, aquilo nasceu nas massas. Isso é mesmo no Mosec. Então aquilo tem muita força e foi ganhando dimensão cada vez mais. E hoje está onde está, acredito. Eu que estamos a bom caminho, a todos os níveis. Com toda certeza agora. Realmente, a partir de 1999, 2000, se começou a sentir mesmo já. E é de admirar que sejas um género que venha vincar até os nossos dias. Porque normalmente géneros como cabetula, viola, duraram muito pouco. Então o Kuduro está-te parabéns. Consegue estar a sobreviver e a cada dia a inovar. Vou passar aqui também ao Mestre Yara. Mestre Yara, quero perceber, mas surge como género musical, como dança. Será que logo de início já se dançava o Kuduro como hoje? Antes de mais, eu quero dizer que nós não somos os mais antigos. Não somos os mais antigos. Muito menos os mentores desse estilo. Único e simplesmente recebemos o testemunho. Recebemos o testemunho dos mentores, dos tais fundadores do estilo. E até hoje estamos a dar continuidade. Seguindo, por exemplo, a data que o Puto Prata acabou de se referir agora. Porque antropólogamente eu não sou muito bom de datas. Mas é calculadamente, aí 98, 99, 2000. A data em que nós começamos a fazer o... A sentir o Kuduro e a marcar os primeiros passos. Falando da evolução do Kuduro, desde essa data de 98, 99, 2000. Eu, o Puto Prata, nós temos uma história um tanto quanto interessante. Porque eu começo a compor o Kuduro. Eu entro na linha de produção por influência do Puto Prata. Por influência do Puto Prata. A primeira pessoa com quem comecei a trabalhar foi o Puto Prata. E no momento que começamos a fazer, nós encontramos o Kuduro numa linha muito diferente com relação a que se faz hoje. O Kuduro na fase em que nós entramos, né? Eu, por exemplo, em termos de composição e produção, o Puto Prata na vocalização, o Kuduro era mais a base de animação. Eu e ele fizemos o plano que, nesse momento, eram muitos músicos a fazer sucesso. Mas, naquela época, quem batia mesmo era o Como Todas. Era o Como Todas, sim. Como Todas. Praticamente, dessa nova geração, o Como Todas foi o músico que na qual, naquela época, nós nos apegamos em termos de inspiração e para fazer a mudança. Então, a partir desse momento, eu e o Puto Prata mudamos a linha do Kuduro. Fugir da animação, que era simplesmente a animação, e tentar estruturar a música. Que a intenção era fazer as trofes, trofe-coro, estrofe. E tínhamos o grande trabalho de colocar as rimas dentro dessas estrofes e concluir a música. Mas, quando falamos em animação, dá lá um exemplo, por exemplo. O exemplo prático é o Felicidade. Felicidade era a única e simplesmente a animação. Outro exemplo prático é o Aki Mono. Se comparar o Aki Mono com o cara podre, por exemplo, já existe uma diferença em termos de composição. Existe uma diferença muito grande. Quer dizer, já existe agora a preocupação de vocês... Estruturarem mais, darem mais conteúdo à própria letra. Claro, a estruturação do próprio Kuduro. Mas isso é devido às críticas que havia na época. Porque, quando começamos a fazer, havia aquela aparência que o Kuduro tinha. E a maior parte da sociedade via o Kuduro como um estilo de marginais. Um estilo que praticamente não tinha raiz, um estilo que não garantia futuro. Então, nós bolhamos o projeto e tínhamos que ter uma maneira certa de aparecermos e mostrar uma outra face ao próprio estilo e à sociedade. Então, dali surge o Puto Prata com as rimas e música. E o Prata hoje é sucesso e continuará a ser sucesso. Porque o Prata é dos músicos kuduristas que apareceu com inovação. Mas inovação certa mesmo. A estrutura com que o Puto Prata apareceu no mundo do Kuduro, em termos musicales, é muito diferente com relação ao que se fazia antes. Porque o Prata começou com muitos. Começou com muitos que na época faziam sucesso. E muitos deles não conseguiram acompanhar a passada. Porque nós nos esquecemos do seguinte, a vida evolui todos os dias. Então, o Kuduro é como a vida, o Kuduro é como tudo. De uma forma ou de outra, o Kuduro tem que evoluir, tem que acompanhar a passada da vida. E o Kuduro não fugiu dessa realidade. E graças a Deus nós temos o Puto Prata, né? Que não fugiu desse estilo, não fugiu dessa base. E é fonte de inspiração para muitos. Hoje muitos até têm flores diferentes com relação a dele. Mas continuam a cantar naquela base que ele apresentou à sociedade. E há outra grande diferença, né? Que notamos hoje em termos de evolução. Me referimos na questão produção. Na fase em que Puto Prata, Fofandor, Noite, Dias e Outros apareceram. Naquela época, infelizmente, nós não trabalhávamos com computador. Nós não tínhamos as condições que nós temos em termos de estúdio. Nós, naquela época, usávamos um aparelho que era chamado gravadora. E na qual você entra no estúdio, cantaste aquilo que cantaste, não se endereitava, se você errou ou não. Tudo só é assim. Ao longo do tempo, nós mesmos, através dos nossos meios, conseguimos ter computador e conseguimos formar os estúdios. E já temos as grandes produções. Está aí o goleiro.